Pai Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura Pra você renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco Fala um pouco Pai Perdoa essa insegurança Pai Eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos Nos teus passos você foi mais eu Pai Pai Eu cresci E brincar de vovô Com meu filho No tapete da sala de estar Pai 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 Você faz parte desse caminho Você faz parte desse caminho Que hoje Eu sigo Em paz With cor Foi Você faz parte desse caminho Você faz parte da sua��게요 Pai Eu sigo Eu e quem Eu te desejo vida longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de um mandorim No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia Que a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na baranda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida Te desejo a sorte Te desejo vida Te desejo a família Ter a companhia Com a linda estrada Te desejo vida